O objetivo é mesmo, é irmos lá, fazermos ajoelharmos sempre até lá chegar, de modo as bolas não desaparecerem, e quando chegarmos lá, até verificarmos que todos, efetivamente, estamos em cima das rodelasinhas, temos que ir fazendo 1, 2, 3, nil, 1, 2, 3, nil, porque a onda de calor vai continuar a aparecer. E quando tivermos todos exatamente, a gente diz ok, ou tudo tranquilo, e carregamos todos ao mesmo tempo, na bola, aquilo que se carregarem lá agora, se fizerem lá em cima, tem tipo uma rodinha, certo? Pronto, dime. Porque se não levas com isto, em cima, levas, ouve, levas, levas. O achievement chama-se only the penitent, por alguma coisa. Os penitentes são aqueles que se ajoelham. Vamos a pé, Fátima. Pronto. É assim, se nós falharmos até lá chegar, não, é o melhor que nos pode acontecer. É que saímos da instance e damos reset. Falhar, como nós falhámos a semana passada, é quarta-feira. Pronto. Qued-me so far. Portanto, como é que vamos fazer? Ficamos assim nossos três e vocês os três? Então, olha, eu vou-te dar aqui isto, e vou dar aqui ao rio isto. Não, isto não. Este. Não. Este é o amarelo. O amarelo. Pronto. Portanto, é andar, eu vou contar até três e fazemos nil, um, dois, três, nil, um, dois, três, nil, um, dois, três, nil. Não usem cavalos, não usem boost speed, não vale a pena. Ok? Todos aqui. Tá. Um, dois, três, nil. Um, dois, três, nil. Um, dois, três, nil. Um, dois, três, nil. Não. Um, dois, três, nil. Um, dois, três, quatro, 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 nil. 1, 2, 3, 4, NIL Estão a ver as rodinhas lá em baixo? 1, 2, 3, 4, NIL 1, 2, 3, 4, NIL Tudo pronto? 1, 2, 3, carreguem 1, 2, 3, 4, NIL